O programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, edição de hoje começa com estas manchetes. O Observatório Social de Farroupilha apresentou na sessão da Câmara de Vereadores do município nesta segunda-feira à noite, pontos duvidosos de uma licitação encaminhada pela Prefeitura de Farroupilha para a manutenção de vias públicas. Vereadores ouviram a demanda e prometem clarear a situação junto à administração municipal. Ainda será destaque na edição de hoje do Jornal da Cidade. O programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, edição de hoje, começa com estas manchetes. O Observatório Social de Farroupilha apresentou na sessão da Câmara de Vereadores do município nesta segunda-feira à noite, pontos duvidosos de uma licitação encaminhada pela Prefeitura de Farroupilha para a manutenção de vias públicas. Vereadores ouviram a demanda e prometeram clarear o assunto junto à administração municipal. Nova Roma do Sul luta para ter a sua inclusão na região metropolitana da Serra Gaúcha. Tema foi discutido durante a reunião do Parlamento Regional, realizada há poucos dias em Farroupilha. Presidente da Câmara de Vereadores do município de Nova Roma do Sul, estranha a exclusão da cidade da aglomeração recentemente criada. Ainda será destaque na edição de hoje do nosso programa. O Hospital Beneficente São Carlos não tem mais fila de espera para a realização de cirurgias eletivas. A declaração é da Superintendente-Geral da Casa de Saúde, Janete Tuigo. Segundo ela, todas as autorizações e cirurgias eletivas expedidas pela Secretaria Municipal de Saúde foram executadas no hospital. Jornalista da Rede Globo de Televisão palestrou na noite da segunda-feira em Caxias do Sul. Arnaldo Javor falou sobre o tema Perspectivas para o Brasil no Ux Teatro. Durante a entrevista coletiva à imprensa, Arnaldo Javor disse que o combate à corrupção está servindo para o Brasil se desfazer de esquemas ideológicos errados para o país. Meteorologia prevê diminuição da chuva na quarta-feira e aumento da temperatura em todo o estado. Estas e outras notícias você vai ver em detalhes. A partir de agora, aqui no Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, o nosso encontro diário com a notícia e com a informação. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores e em seguida voltaremos para ampliar a informação. Equipe do Observatório Social de Farroupilha foi à Câmara de Vereadores na segunda-feira à noite apresentar aos vereadores pontos duvidosos de uma licitação para a manutenção de vias públicas em Farroupilha. Logo a seguir, a informação com todos os seus detalhes. A Pizzaria de Napoli tem aquela pizza especial e saborosa para todos os momentos. São mais de 100 sabores à sua escolha. Broto, média, grande e tamanho família, com ou sem borda. Todo dia é dia de pizza. Chame a teleentrega da Dinápoli e mate aquela saudade de sabonhar uma pizza com a família e os amigos. Dinápoli Premium, Rua da República, 209, Centro de Farroupilha. Fone 3261-6000. Dinápoli, Farroupilha. A pizzaria é a teleentrega preferida. Venha provar nossa pizza, porque toda hora, sempre cai bem uma pizza. O programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha. A notícia e a informação do dia que você necessita saber está de volta. E a partir de agora, aqui pelo canal 14 da NET, na região cobertura da NET Farroupilha, vamos às informações do dia de hoje com os seus detalhes. A equipe do Observatório Social de Farroupilha participou, na noite da última segunda-feira, da sessão da Câmara de Vereadores do município. O Observatório apresentou aos vereadores pontos duvidosos sobre uma licitação encaminhada pela Prefeitura Municipal de Farroupilha para a manutenção de vias públicas. Os vereadores ouviram os apontamentos e prometeram clarear as questões junto à administração municipal de Farroupilha. Nós fomos para a sessão da Câmara de Vereadores para levar um processo licitatório, na qual nós constatamos alguns tipos de pontos dúbios, entramos em contato com o Poder Executivo, com a Prefeitura, e acabamos tendo algumas divergências de opiniões em relação à metodologia que foi adotada. E a fim de que a gente possa, então, levar aos representantes da população, que são os vereadores, nós levamos os apontamentos que fizemos para que eles possam deliberar a respeito em conjunto com o Observatório Social. É uma forma também de envolver o Poder Legislativo Municipal e depois o Poder Legislativo pode também interferir junto ao Poder Executivo? Sim, sim. Na verdade, o Poder Legislativo, eles por si só, eles têm a função de fiscalizar, não apenas de legislar. Então, eles ajudam o trabalho do Observatório ao mesmo tempo que eles ajudam o município. É claro, o que nós levamos a conhecimento da Câmara de Vereadores são pontos que são essas divergências que nós temos. Não significa que está errado, não significa que há uma grande incorreção. Nós precisamos que eles façam, então, que eles deliberem a respeito para que cheguemos num denominador comum com o Poder Executivo. Qual foi a decisão tomada na Câmara de Vereadores? Os vereadores prometem estudar o assunto, ir adiante, o que ficou combinado? Sim, eles entrarem em conjunto, eles entrarem no conceito de que será estudado pela Câmara de Vereadores como um todo e respondido tanto à população de Forropilha quanto ao Observatório Social. A gente sabe que uma licitação é sempre um mecanismo bastante complexo. É exatamente nesse ponto que o Observatório também analisa e onde tem algum ponto duvidoso, tem talvez alguma pequena incorreção, é feito o apontamento. O Observatório não tem poder de punir, mas de sinalizar. Sim, exatamente. Nós fazemos os apontamentos sempre numa ordem pré-estipulada pelo Observatório Social do Brasil, que iniciamos apontando para o Poder Executivo, para o secretário responsável ou normalmente para o prefeito. Neste caso, a gente sempre tem optado por levar diretamente ao prefeito. E não sendo tomada nenhuma providência a respeito do que foi apontado ou não for uma resposta satisfatória, nós acabamos levando isso então para a Câmara de Vereadores. Já foram feitos diversos apontamentos para a Prefeitura Municipal. A Prefeitura tem acatado? Sim, eles têm sido muito solicitos, têm tido uma receptividade muito boa, mas esse foi um caso onde nós tivemos uma divergência de opiniões, uma divergência bastante grande de opiniões e, portanto, resolvemos levar à Câmara de Vereadores para que possa ser deliberado por mais pessoas, para que o município possa ganhar com isso. Então, presidente, no momento, quantos processos, quantas licitações foram analisadas pela equipe do Observatório Social de Farroupilho? Neste momento foram analisadas 32 licitações, nesse período de dois meses e meio de trabalho que temos, e entramos em contato diversas vezes com a Prefeitura, já para alguns esclarecimentos e alguns toques, umas impugnações que nós precisamos em protocolar. Continuou prevalecendo aquela média da metade das licitações ter alguma incorreção? Não, esse número tem diminuído, eu diria que nesse momento estamos em torno de 30%, 40%. Ele varia muito conforme a situação, então, também não podemos afirmar que é por causa do trabalho do Observatório, só esse número tem sido em torno de 30% a 40% das licitações, tem algum ponto na qual solicitamos esclarecimentos. Menos mal que vem caindo o número de licitações da Prefeitura Municipal de Farroupilho, que apresenta algum tipo de problema, alguma incorreção. Agora, em torno de 30% a 40% das licitações tem alguma imperfeição, enfim, algum detalhe a ser melhorado. Já foi praticamente metade no começo dos trabalhos do Observatório Social. E com relação a esta licitação que foi aberta pela Prefeitura de Farroupilha para a contratação, então, de empresa a fim de realizar a manutenção das vias públicas, o alerta foi dado pelo Observatório Social de Farroupilha. Agora, cabe aos vereadores, ou cabem aos vereadores do nosso município buscar os esclarecimentos junto à administração municipal. O assunto está na alçada dos vereadores. O programa Jornal da Cidade segue e, a partir de agora, destaca um dos assuntos tratados durante a reunião mensal do Parlamento Regional, realizada há poucos dias em Farroupilha, foi sobre a inclusão de Nova Roma do Sul na região metropolitana da Serra Gaúcha. O presidente da Câmara de Vereadores do município participou e relatou de que já foi encaminhado também um ofício à Metroplan para que Nova Roma do Sul faça parte do conglomerado recentemente criado. Nova Roma ficou de fora. Não se sabe o motivo até hoje, mas, enfim, nós estamos fora. O município faz divisa com seis municípios. Todos eles fazem parte dessa região metropolitana. Então, nós estamos reivindicando, estamos querendo ver se o nosso município seja incluído nessa região. Bom, foi um assunto também tratado aqui na reunião do Parlamento Regional em Farroupilha. E tem o apoio do Parlamento Regional para essa inclusão? Sim, porque na última reunião do mês passado eu pedi para o presidente e para os colegas aí para nós elaborarmos um documento para ser enviado à Metroplan, porque quem regulamenta isso aí é a Metroplan, né? Então, o Parlamento enviou um ofício ali pedindo a inclusão de Nova Roma nesse aglomerado. Causou muita estranheza, muita repercussão no município, a exclusão do município num primeiro momento? Exatamente. Todo mundo estranhou, porque não faz sentido, né? Se todos que estão ao redor ali fazem parte e Nova Roma não fazem parte, é meio estranho. Não se sabe até hoje quais os reais motivos, mas, enfim, até agora estamos fora. Mas acredito que nós tivemos até o mês passado uma reunião lá com o diretor da Metroplan, lá na própria Metroplan, e ele, como é novo lá na direção, ele sabia do assunto, mas ele disse que estava tudo meio que parado e não deu continuidade. Como nós explicamos a situação e tal, então ele disse que vai olhar com bons olhos e acredito que tenhamos essa inclusão, assim, pela parte da Metroplan. Presidente, em Nova Roma do Sul, o que é prioridade, segurança, saúde, como está a infraestrutura, como estão esses três grandes pilares? Então, graças a Deus, pelo segundo ano consecutivo, a saúde, nós fomos escolhidos com a melhor saúde do Estado, pelo DIESE, né? Então, pelo segundo ano consecutivo. Na agricultura também está forte, está produzindo bastante, indústria, comércio também está, graças a Deus, está progredindo bem. Infraestrutura, a gente está passando agora por licitações para pavimentar ruas dentro do perímetro urbano e também está sendo feito asfalto no interior, também vai ser licitado logo esses dias, logo mais trechos para pavimentação, né? Aqui, para a agricultura, fortalece bastante. Porque hoje nós estamos vendo que na agricultura o pessoal, a juventude, não quer mais permanecer no campo. Então, nós estamos fazendo um trabalho de estrutura bem para que o jovem permaneça no campo, né? Senão, daqui a pouco vai ficar propriedades assim, sem sucessor, né? Então, a gente tem que trabalhar nisso aí. Olha aí que boa notícia, mais uma vez, Nova Roma do Sul sendo o primeiro lugar em saúde no Estado do Rio Grande do Sul pelo segundo ano consecutivo, com certeza é um exemplo e uma escola para muitos outros municípios. E com relação à exclusão de Nova Roma do Sul da região metropolitana da Serra Gaúcha, o fato é realmente bastante estranho e tomara que Nova Roma do Sul seja colocada, incluída, desse grupo o quanto antes. O programa Jornal da Cidade vai para o espaço dos apoiadores. Na volta, estaremos destacando jornalista da Rede Globo de Televisão, palestrou em Caxias do Sul na noite da segunda-feira. Durante a entrevista coletiva, Arnaldo Jabor afirmou que o combate à corrupção está servindo para o Brasil se desfazer de esquemas ideológicos errados para o país. Logo a seguir, todos os detalhes. A Pizzaria de Nápoles tem aquela pizza especial e saborosa para todos os momentos. São mais de 100 sabores à sua escolha, broto, média, grande e tamanho família, com ou sem borda. Todo dia é dia de pizza. Chame até a entrega da Dinápolis e mate aquela saudade de sabonhar uma pizza com a família e os amigos. Dinápolis Premium, Rua da República, 209, Centro de Farroupilha. Fone 3261-6000, Dinápolis e Farroupilha. A pizzaria é a teleentrega preferida. Venha provar nossa pizza, porque toda hora sempre cai bem uma pizza. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin. Atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin. Rua Pinheiro Machado, 195 Sala 304. Fone 3261-3331. O futuro é imaginado, é construído, é planejado. O futuro vai surgindo devagarinho. O futuro vai mudando a cada passo. O futuro é o que eu faço e eu não faço sozinho. O futuro é movimento, furacão, rebeluinho. O futuro é uma jornada, é um caminho. Construa o seu futuro. Vestibular de Inverno Ux. Inscreva-se até 17 de junho em ux.br. Prova, 24 de junho. Ux. Pessoas em Movimento. O programa Jornal da Cidade, o nosso noticioso diário completo com as informações e as notícias do dia, está de volta aqui pela TV Cidade Farroupilha, mostrando o que acontece na nossa cidade. No ar pelo canal 14 da NET, para toda a região de cobertura da NET, em Farroupilha. E vem chegando mais informação. O Hospital Beneficente São Carlos não tem mais fila de espera para a realização de cirurgias eletivas. A afirmação é da superintendente-geral do hospital, Janete Tuigo. Segundo ela, todas as autorizações para a realização de cirurgias eletivas, expedidas pela Secretaria Municipal de Saúde, foram feitas pelo hospital. Janete pondera que o São Carlos tem capacidade de realizar mais cirurgias e que o hospital está aberto a novas parcerias com os poderes públicos e também com a iniciativa privada. Sim, por aquilo que está sendo autorizado pela Secretaria da Saúde nossa, daqui do município, nós estamos em dia com as cirurgias, de todas as áreas, cirurgias traumatológicas, cirurgia geral, estamos em dia. O que talvez pode ser que tenha demanda, alguma coisa, é na secretaria, porque nós recebemos já autorizado da secretaria para executar as cirurgias. Mas aqui no hospital está, sim, ok, não temos espera, não temos demandas reprimidas. Diferente, sim, de Caxias, como tu falaste, mas muito disso também envolve as cirurgias de alta complexidade. E aí, muitas dessas cirurgias que não podem ser realizadas aqui, porque nós não somos habilitados para alta complexidade, pelo SUS, né? Mas o que a Secretaria tem autorizado não tem nada pendente aqui no hospital. Não, aqui no hospital estamos em dia, por aquilo que a Secretaria nos autoriza a fazer. Hoje o hospital tem condições de produzir cirurgias e realizar, enfim, a ociosidade nesse setor do bloco cirúrgico? Sim, nós estamos ociosos, na verdade, em todo o hospital. Nós estamos trabalhando, sim, com movimento razoável, mas pode ser mais. A nossa infraestrutura tem capacidade para absorver mais serviços, sim, nós podemos fazer isso. O pronto-socorro também vive uma realidade diferente, mais organizado, mais equilibrado financeiramente, Janete? Sim, nós estamos equilibrados, porque dentro do contrato que nós temos com o nosso município, nós estamos cumprindo as metas quantitativas e qualitativas de atendimento. Então, nós estamos, por vezes, ultrapassando essas metas no pronto-socorro, pelos atendimentos que nós temos tido. Nós temos tido uma média de 200 atendimentos dia. Inclusive, o hospital mantém médicos e plantão 24 horas no pronto-socorro? Sim, nós temos dois médicos clínicos emergencistas no pronto-socorro 24 horas e pediatra nos finais de semana, à noite e feriados. Significa, no contraturno das unidades básicas de saúde. Para fecharmos, então, o hospital tem capacidade de produzir mais? O hospital também está aberto a parcerias, novos projetos. Tudo isso pode ser fundamental para enriquecer ainda mais o hospital e ajudar que o hospital também busque cenários financeiros mais favoráveis? É, mais favoráveis e mais equilibrados, né, Leandro? Sim, nós estamos abertos a novas negociações, a novos serviços com os poderes públicos, privados, enfim. Nós precisamos, para poder buscar um equilíbrio, ter novos serviços aqui. E o hospital está aberto a isso, o hospital tem infraestrutura, o hospital tem capacidade instalada para absorver novos serviços. E nós temos condições. O hospital, ele está muito bem estruturado, tecnicamente, e agora também nós estamos, assim, continuamente buscando a capacitação dos nossos profissionais. Estamos cada vez mais profissionalizando todas as áreas de atendimento e a gente busca isso. E o hospital tem condições de atender. Ele é um ótimo hospital e o nosso hospital é uma referência para a região. Então, nós realmente precisamos e temos abertura para esses novos serviços. Que bom que não há mais fila de espera para a realização de cirurgias eletivas no Hospital Beneficente São Carlos. Tudo que a Secretaria já autorizou, o hospital realizou. Se tem fila de espera é porque ainda não recebeu, então, autorização da Secretaria Municipal de Saúde para a realização das cirurgias eletivas no Hospital São Carlos. O programa Jornal da Cidade segue e agora destaca a Câmara dos Dirigentes Logistas de Caxias do Sul trouxe à cidade o renomado jornalista da Rede Globo de Televisão, Arnaldo Jabor, para uma palestra na noite da segunda-feira. Arnaldo Jabor falou para mais de 700 convidados que foram até o Ux Teatro. O tema da palestra foi as perspectivas para o Brasil. Arnaldo Jabor, durante a entrevista coletiva, também falou sobre a importância do trabalho do judiciário e do combate à lava-jato. Segundo ele, tudo isso está possibilitando desfazer esquemas ideológicos errados para o país. Questionado sobre o que previa para as eleições de 2018, Jabor deu esta declaração. Nada. A gente não pode esperar nada porque ninguém sabe quem serão os candidatos. É tudo tão vago que eu acho que a gente estava precisando passar por essa experiência do vazio, do inesperado. O Brasil era muito controlado pelos erros. Agora nós estamos, pelo menos, vivendo uma época de dúvida, de desesperança. Eu acho importante. Feito na vida. Você só aprende levando porrada, você só aprende errando, você só aprende quando sofre. Porque senão não aprende. E o brasileiro agora não é um povo pobre, que esses daí estão na miséria desde sempre. Eu estou falando que a classe média está tendo que se defrontar com o erro nacional. Acho isso bacana. O Brasil atravessa o seu pior momento ao longo de sua história? Não. Não sei. Não sei te responder porque os momentos não são equivalentes. Porque uma coisa que aconteceu nos anos 1950 não é a mesma coisa que aconteceu agora, porque o entorno é diferente. É como eu falei, eu acho que a gente está passando uma fase muito difícil, mas é que é um difícil útil. É isso que eu estou falando. Eu acho que a gente passou 21 anos de ditadura, foi um inferno. O período Collor foi uma loucura. A gente está numa, pelo menos, houve um avanço muito grande da consciência da opinião pública brasileira, eu acho. Esses últimos anos. A gente aprendeu muito sobre o Brasil. Eu tenho certeza que você sabe mais sobre o Brasil hoje do que você sabia há 20 anos. Porque esse negócio da judicialização da política, que eu acho que é inevitável e não faz mal. Eu acho que o que o Moro fez é uma coisa realmente extraordinária com esse cara. E não é ele. O importante que está acontecendo não é só a luta contra a corrupção. É que estão sendo desfeitos os esquemas ideológicos errados, errôneos para o país. Isso daí estava levando o país para um caos, inclusive da corrupção. O que a senhora achou desse episódio do solta e não solta do ex-presidente Lula? É uma jogada. O PT, eles têm uma mentalidade leninista, de 1917. Então, eles acham que a eleição é para acabar com o Lula, que não estão tirando. Porque ninguém leva em conta todas as coisas que foram cometidas, todos os crimes que foram comprovados. Então, fica uma situação assim. Hoje, a Gleisi estava dizendo que eles vão partir para impedir a eleição, para vetar as urnas. Que loucura. Então, eu acho que o importante é que essa loucura ideológica ficou prejudicada. Não dá mais para julgar o Brasil como se nós tivéssemos em 1950, com o Stalin no poder. Não é a mesma coisa. Nesse cenário, quem o senhor acha que tem mais chances na eleição desse ano? Não sei. Eu não sei. Ninguém sabe. Se o Bolsonaro for eleito, eu vou embora. Eu vou embora para o Paraguai, morar naquele paraíso. Mas, não sei, não. Ninguém sabe. Agora vai se definir um pouco mais? Eu vou começar a falar. Eu votarei no Alckmin, que é um tremendo governador, fez tudo direito. São Paulo está ótimo. É um cara sério, não é ladrão. Mas, o que vai se fazer? Eu acho que quem vai ganhar, infelizmente, é o Ciro Gomes. Como o senhor avalia, há um movimento, uma repúdia muito grande do cidadão brasileiro com relação à política, voto em branco, voto em nulo, abster-se de votar? Isso é ruim, porque não se trata de votar ou não votar, não se trata só de corrupção. Trata-se de fazer a democracia institucional funcionar, andar, etc. Não tem, não tem, não é isso. Eu não entendi bem a tua pergunta. Como o senhor avalia? Porque tem esse sentimento que as pessoas têm, em outras palavras, nojo da política. Por quê? Isso é ruim. Porque foi interpretado sempre como se fosse só roubo, 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 roubo. Claro que sempre houve roubo, roubo, roubo. Mas o principal, como eu estava falando ainda agora, é uma mutação no espectro ideológico e político do país. Isso eu acho importante. Não é questão de se vota ou não vota. Não é isso. Eu acho que é uma... Nós estamos vivenciando uma mutação importante para o país. Tomara que esteja certo o Arnaldo Jabor, jornalista e também cineasta, de que o Brasil precisava passar por estas dificuldades. Oxalá que tenhamos aprendido a lição. Agora no Jornal da Cidade, vamos à previsão do tempo. Meteorologia prevê para a quarta-feira diminuição das chuvas e aumento da temperatura. Os detalhes você acompanha no boletim da Climatempo Meteorologia. Como esperado, as fortes áreas de instabilidade provocaram chuva sobre o Rio Grande do Sul. Mas nesta quarta-feira, a chuva vai diminuir. Todo o centro-sul do estado pode ter pancadas de chuva pela manhã, mas ao longo do dia a chuva vai diminuindo e o sol volta a aparecer entre alguma nebulosidade. Em Porto Alegre e nas demais áreas do estado, a chuva para de vez, o sol volta a aparecer e as temperaturas entram em elevação durante a tarde. No Vale do Itajaí, a umidade que restou da passagem de uma frente fria por alto mar vai provocar nevoeiro pela manhã, mas que logo se dissipa e o sol volta a brilhar forte em todo o estado de Santa Catarina e também no Paraná. A mínima prevista é de 16 graus em Florianópolis, 12 graus em Curitiba. A máxima chega aos 28 em Porto Alegre, 26 graus em Curitiba. É aí está a previsão do tempo. Então, para a quarta-feira vai diminuir a chuva, mas aumentará a temperatura. O que significa isso? Mais instabilidades, com certeza, nos próximos dias aqui na nossa região. E desta forma, nós estamos chegando ao final da edição de hoje do programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha. Eu lembro, você pode acompanhar na íntegra a edição deste programa pelo YouTube. Acesse a página do YouTube da TV Cidade Farroupilha e assista completamente a edição de hoje do nosso Jornal da Cidade, com todas as matérias e reportagens. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Permaneçam na programação da TV Cidade Farroupilha. E até o nosso próximo Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha. E até o nosso próximo Jornal da Cidade Farroupilha.